A gente vai falar de uma pesquisa. A maioria dos brasileiros acredita que o Supremo Tribunal Federal incentiva a corrupção. Pesquisa Genial Quest mostra que para 74% dos entrevistados, ao anular as punições da Operação Lava Jato em Preiteiras, o STF estimula essa prática. Essa percepção, de acordo com a pesquisa, é maior entre eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro do que entre apoiadores de Lula. No universo de entrevistados, 15% acompanhavam de perto as notícias sobre a Lava Jato, quase 30% acompanhavam um pouco. 28% declararam ter ouvido falar, mas sem acompanhar as informações, enquanto outros 20% disseram nunca ter acompanhado nada sobre o assunto. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de fevereiro deste ano, ouvindo presencialmente 2 mil pessoas com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Bom, Carlos, a gente pode juntar aí os assuntos que têm relação com o Supremo Tribunal Federal. Nessa pesquisa, então, 74% dos entrevistados responderam que o STF estimula a corrupção, por exemplo, ao anular as punições da Operação Lava Jato. 74% é um número bastante alto, né, Carlos? E eu acredito que daquele 26% que sobrou, muita gente está com medo de falar o que pensa nos tempos que vivemos. É porque qualquer pessoa que sabe ler e escrever no Brasil, que leia o mínimo, não precisa ler todo dia o jornal. Simplesmente se informar, assim, de vez em quando, percebe nitidamente que temos um problema no Supremo Tribunal Federal. Nessa pesquisa foram citados dois casos, nas últimas semanas, duas multas bilionárias contra a JIF, que é a proprietária, a controladora da JBS, envolvida também na Lava Jato, e contra a Odebrecht, que hoje se chama Novo Nord. Duas multas de mais de 10 bilhões de reais, cada uma que, na verdade, não eram nem multas, né, Paulo? Eram acordos de leniência, ou seja, as duas empresas, elas tinham concordado pagar esse dinheiro porque elas confessaram que corromperam, inclusive, no caso da JBS, mais de 315 políticos. Então, elas disseram, olha, corrompemos de verdade, está aqui o dinheiro de volta. Pagaram para o Brasil, pagaram para os Estados Unidos e para a Suíça, e lá nenhum Supremo, nem o americano, nem o suíço, quis devolver o dinheiro ou anulou as multas, só no Brasil, então o problema é só no Brasil. Mas há outros casos, inúmeros casos, que a gente poderia citar aqui, ocupando o tempo inteiro da transmissão, em que o Supremo demonstrou que não está defendendo a lei e a justiça no Brasil, porque é um caso que ainda está demandando, no mínimo, uma explicação, a soltura do André do Rappi, por exemplo, e a devolução, não só a soltura do André do Rappi, que é um dos maiores traficantes de drogas do Brasil, mas a devolução para o André do Rappi do seu patrimônio, inclusive de um helicóptero utilizado pela polícia aqui em São Paulo, que foi devolvido para o traficante. O absurdo do absurdo, e é uma humilhação também para as forças de segurança do Brasil todo, que se perguntam, mas por que eu estou arriscando minha vida todos os dias, se depois chega lá em Brasília e o cara não somente é solto, o bandido é solto, mas ainda lhe é entregue um helicóptero, que ele obviamente obteve com o tráfico, matando pessoas, sequestrando, criando problemas para a vida civil no Brasil, aumentando a violência em todo o país. Mas há outros casos, eu me lembro, por exemplo, do caso do ministro Gilmar Mendes, que soltou três vezes o empresário carioca, o Jacob Barata Filho, que também estava envolvido em vários casos, em vários escândalos. Temos também o Gilmar, que mandou soltar um preso, preso e condenado com carga milionária de cocaína em Santa Bárbara. Temos uma série de casos, em 2018 também foi um caso icônico. Hoje o Gilmar mandou soltar mais de 21 presos, 21 pessoas que estavam detidas, envolvidas na Lava Jato, em menos de 30 dias. Isso é uma proeza jurídica que acho que só no Brasil. Entre outros casos, ele não é único, tem outros. Ou, por exemplo, o caso do ministro Lewandowski, que no último dia de mandato, antes de sair do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender um trecho da lei das estatais. Saiu do Supremo, foi advogar para a JBS e depois voltou como ministro da Justiça. É óbvio que isso é uma indecência, que em qualquer país civilizado geraria, no mínimo, revolta da população, se não uma resposta do Congresso Nacional, que deveria colocar um limite, um freio a esses abusos e a essa indecência, porque essa é a palavra correta, por parte de alguns ministros, não todos, no Supremo Tribunal Federal.